Vamo lá rapaziada, vou aí hein Tira Eu sou viciado em rebolar Então rebola em comer alento Pode deixar que eu pede a porcento Cuida do que só balanagem mente Deixa eles copiar nós que eu sustento É que eles não imaginavam que você podia vir Quando é provado meu drink, tira seu jeans Deixa eu conhecer teu fim, telefone e fazer ring Como não gato molinho, como não fumo boldinho Me perdoa porque foi assim que eu assisti Seu quadro tem, eu que não te zoa Eu vou lá até tarde, na tela do iPhone Ela me liga sempre que quer Eu só queria rebolar minha bunda Então rebola em comer alento Pode deixar que eu pede a porcento Cuidado com essa balanagem mente Deixa eles copiar nós que eu sustento É que eles me imaginavam que você podia vir O que eu posso fazer com você? Olha só, eu não quero seres, traga pra seres Mas o Oliver foi lá em casa pra avisar que ia ter uma festinha Só que isso aqui tá demais L.A.M. é diferente Sinta a brisa bateu Me pedindo mais dentro Jogo luxo e ela fica mais safada Desce sombra, pica, nunca para Me pedindo mais Me pedindo mais dentro Terence e o uísque, bebe 12 anos Nossa escola contando com 12 manos C.L.A. 200 com você no banco O clima esquenta e você senta me olhando Senta me molhando Não quero nem saber Gosto do perigo, vidro fumê Dá uma centavos em mim pra me dar prazer Ela fode bem Se eu errei, fingi que não lembro Vem sentar em câmera lento Me pedindo mais Me pedindo mais pra jogar dentro Água rosa na toa Toma o tabaco Se eu errei, fingi que não lembro Ela é minha de fé Sinta a brisa bater Me pedindo mais dentro Jogo luxo e ela fica mais safada Desce sombra, pica, nunca para Me pedindo mais Me pedindo mais dentro Terence e o uísque, bebe 12 anos Nossa escola contando com 12 manos C.L.A. 200 com você no banco O clima esquenta e você senta me olhando Senta me molhando E eu sabe de porquê Ela é muito rá quando rá Quero pra sempre Ela me tem quando me sente Cara de povo, tão inocente Porque todos esses Falando, eles mentem Só querem trem, não chama de bem Desaparecer igual, fumaça de feio São Paulina vai dormir com a peita do Corinthians Sempre fui engraçado, então foda-se a circunstância Essa noite eu dormi em cima do seio dela Vindo desses caras com flow que sempre dão ânsia Não me importo sem pôr inspiração te alcança Na minha cama não descansa Pode deixar que eu disfarça tuas transas Não me compare com transições São só mudanças Por você eu fico brega Usa aliança com você assim Em cima de mim Pede que eu te toque igual tamborim Nós vamos pra uma praia Bebe caipirinha, sequedinho Topo um funk quadradinho Com você assim Em cima de mim Agora eu só peço pra sua vida não ter fim Tenho uma garota que não liga só pro team Paca o acordo no jeans porque ela é assim Como ela é muito rá quando rá Quero pra sempre Ela me tem quando me sente Cara de povo Não é inocente Porque todos esses Bé Bó Bé Eles pendem Só querem ter Não chama de bem Desaparecer igual fumaça de vape Desculpa fazer cair tua pressão, bebê Você sabe que não era uma intenção, bebê Acho que soltar fumaça é melhor que beber Você acorda sem ressaca lá no seu apê Te trouxe a forma cheirosa pra você entender Também te faço uma proposta, só você escolher Só dessa boca que você gosta, talvez possa ter Também um grande interesse, mas só em você Se derrete igual manteiga Não tenho salsa, tenho molho e madeira Só pra dormir na tua casa e rasguer a tua cera Pegue esses carregão, essas minhas saca do interesseiro Diz que te promete o mundo, mas no fim é besteira Só vão ficar em segunda e cê não é a primeira Que eles vão deixar a portada em uma seta-feira Foda que essa é a vida não é pequena ou não queira É só você esquecer eles e atravessar a fronteira Depois vem ficar comigo Cê sabe que eu não dorme, que é meu bem Não tem castigo, pra mim você já é Ela é muito, ah, quando, ai, quero pra sempre Ela não entende quando me sente Cara de boa, tão inocente Porque todos esses, velho Falando, todos mentem Só que ninguém me chama de pé Desaparecer com a alfa nessa de feira Caralho, caralho Caralho Desculpe, eu acredito que mais tem, mano Porra, velho Porra Porra Tô aqui, vou fazer um som foda pra vocês, certo? Acompanha lá no Instagram, arrobaafrosotan Certo? Vou cantar aqui a bola a outro E a faixanita, certo? Que acabou de sair aí da mixtape deluxe crush Tamo junto, rapaziada Tchau Tchau